Boas pessoal! É aqui! Vá! Sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal e hoje vou explicar como usar hacks e cheats no Minecraft que é uma coisa que eu nunca fiz no canal porque tecnicamente nós devemos sempre tentar evitar para tornar o jogo mais divertido e tudo mais. Hoje pessoal nós estou de volta com o Minecraft que muitos também têm pedido e para tentar algo divertido. Eu quero só explicar pessoal que eu tenho feito 3 vídeos todos os dias. Não se esqueçam e venham diretamente ao canal diariamente se vocês gostam de vir cá diariamente como é óbvio porque o YouTube anda mais variado a funcionar mal do que nunca. As pessoas estão-se a desinscrever automaticamente a ter problemas em ver os vídeos. Portanto, é! Não se esqueçam! Até o PewDiePie, o maior YouTuber do mundo, está a ter problemas desses. Portanto, não se esqueçam! Se gostam do canal pessoal esmagam! Eu gostei como sempre! Eu conto que o vosso apoio! Hoje vamos ter que utilizar cheats e hacks tecnicamente que supostamente nós não devemos usar mas... Ok! Vamos ver o que é que nós temos que fazer. Nível 1! Usa effect! Nós vamos ter que usar vários dos comandos portanto podem aprender algo hoje aqui com o tio Phenom e nós só podemos utilizar o efeito efeito ou usar o comando. Atenção pessoal que nem sempre nós temos que ir para ali espanhol nem sempre os comandos são a melhor solução barra effect vamos colocar feromonas Ok! Se vocês colocarem no tempo pessoal nós podemos autocompletar as coisas basicamente e vamos dar um jump boost que é um salto é pena pessoal durante... vai ser um efeito de 10 segundos de 10 portanto... Ah! Por favor! Ok! Saltámos! Conseguimos! Demos um jump boost de 10! Basicamente é o objectivo pessoal é usar shits e hacks neste jogo e exploits tipo... explorar o jogo onde não devíamos mas é talvez consiga aprender aqui algumas coisas pessoal e atenção que... eu nem sei o que estava a dizer há bocado que nós podemos só utilizar todos estes comandos aqui basicamente quase que ia morrer pessoal mas estamos aqui ok! Vamos ter que utilizar o TP se vocês forem no F3 vocês conseguem ver como é obvio ali o X o Y e o Z nós temos que subir no Y então pessoal não suponho eu como é obvio não é suponho nós temos que aumentar a nossa subida aumentar a nossa subida aumentar a nossa altura não aumentar a nossa... subir! vocês sabem pessoal eu estou a me engajar completamente ok! porque eu estou a pensar o que é que tenho que fazer e temos que aumentar o X portanto... o que nós vamos fazer é TP vamos utilizar coordenadas relativas que é... 4 talvez vamos andar 4 em frente vamos utilizar... vamos subir 5 e ok! isto deve ser bom conseguimos! olha para isto! perfeito! já está pessoal nós demos o TP agora só podemos usar o Give tecnicamente eu podia fazer isto outra vez pessoal nós podemos dar barra para cima e o TP cá para cima mas eles querem que nós utilizemos o Give portanto nós podemos fazer Give feromonas cobblestone vamos buscar 10 basicamente e agora temos 10 pedras e podemos... não podemos! ok! não podemos! estamos no modo de aventura meu Deus! ok! eu não faço ideia então o que é que nós podemos fazer podemos usar talvez... espere! eu não faço ideia se isto vai funcionar pessoal mas eu tenho que ir buscar Oak... Oak Leaves que são as folhas de... não é assim? se calhar é só leaves basicamente são folhas ok! ótimo! e podemos colocar aqui ou então não! eu pensava que dava para colocar folhas no modo de aventura nós podemos colocar por exemplo give feromonas a lever que é uma alavanca certo? também não! ok! eu não sabia o que é que nós podemos utilizar como comando então vamos tipo... nós podemos... give feromonas give feromonas and the pearls vocês certamente já estavam Phenom! o que é que estás a fazer na tua vida? usar as perlas é mais fácil um espanhol eu estava só a tentar perceber se existia algum comando ou algum bloco que nós podemos colocar no chão quando estamos no modo de aventura eu suponho que... não! ok! vamos usar o set block este é um comando interessante pessoal! o set block permite-nos colocar aqui onde nós estamos por exemplo um bloco de redstone vamos colocar aqui só para vocês verem é basicamente um bloco é um comando que coloca um bloco nas coordenadas que nós escolhermos e o que nós vamos fazer então é talvez isto! eu não sei se isto vai funcionar muito bem mas eu não devia estar a colocar blocos de redstone pessoal porque eu ainda vou ativar alguma coisa é um é um bloco complicado se eu colocar aqui por exemplo um bloco de redstone isto vai ativar isto supostamente conseguimos! passamos! vamos agora até a segunda parte sepanho meu eu estou a perder tempo pessoal nível 2 queres lava? não! usa o efeito ok! nós podemos utilizar então o efeito feromunas vamos utilizar o fire resistance é a resistência ao fogo vamos colocar tipo 20 o efeito de 20 por 20 segundos também e supostamente eu posso subir aqui? não! é só ok! estou a queimar! estou a queimar! por favor! ok! podia ter utilizado outra vez o efeito mas agora nós temos que utilizar o TP nós temos que teletransportar-nos até àquele lado e agora pessoal nós temos que ver temos que andar em frente outra vez portanto vamos colocar tipo uns 10 blocos ou seja é TP no sítio onde nós estamos 10 blocos em frente cá está! conseguimos! somos reis pessoal somos reis disto agora usar o give ok! eu podia utilizar outra vez as enderpearls ou as perlas que é um bloco tipo é give feromonas vamos buscar eu nem faço ideia redstone ok! nós podemos ir buscar redstone por exemplo mas isto não é muito útil como vocês devem imaginar podemos ir buscar um balde de lava de água eu não sei o que é que estou a falar waterbuck olhem para isto sou muito uckerman só melhor cheater de sempre não dá pior cheater de sempre pessoal eu nasci para isto ok! isto não pode ser utilizado também vamos utilizar as enderpearls eu só me estou a rir porque eu tenho sempre isto como alternativa enderpearls as perlas do fim aha! cá está! e estamos deste lado basicamente melhor cheater de sempre pessoal vocês agora estão a ver podemos usar o set block aqui ok! só podemos utilizar este comando ou seja nós temos que basicamente colocar vamos fazer set block vamos colocar à frente um à nossa frente e vamos colocar de pode ser qualquer bloco pessoal pode ser por exemplo um emerald block porque não? só porque sim e cá está eu não consigo saltar eu não consigo saltar ajudem-me ok! eu não faço ideia porque não consigo saltar isto é estranho demais ok! se calhar não sou suposto não é suposto eu conseguir saltar e ah! isto é um bloco aqui em cima pessoal não me permite e eu acabei de me lixar basicamente estou a brincar pessoal nós podemos fazer nós podemos colocar agora um em baixo basicamente e fazemos algo algo assim olha por isto é a forma mais fácil pessoal nós estamos a usar cheats da forma mais pessoal digam-me nos comentários se vocês conseguiu usar cheats de uma forma tão inteligente como aqui o tio Phenom não faço ideia ok! se calhar isto é fácil fácil demais ops! parece que o mecanismo está variado o mapmaker fez um engano podes corrigi-lo ok! podemos fazemos game mode vamos até lá abaixo fazemos game mode 3 estamos no modo fantasma olha para isto estamos no modo fantasma e temos que ver o que é que isto está a ativar aha! notas para ele teletransportes nível 1 nível 2 nível 3 temos de teletransportar-nos para 19 39 32 e cá está! nível 3 a queda alta só pode usar o efeito ou seja vamos fazer effect, feromonas, resistance basicamente 100 eu não faço ideia se isto vai ser suficiente mais que suficiente ok! suponho que nível 100 de resistência é suficiente agora podemos usar o TP ou seja nós vamos quantos para baixo? estamos no nível 39 eu não faço ideia vamos andar 30 para baixo ou seja TP no mesmo sitio 30 e 30 ok oh! exatamente cá estamos olha para isto super inteligente pessoal e agora vou usar o give ok nós podemos fazer give vou ter que usar as enderpearls outra vez existem mais formas de plenho mas eu posso utilizar esta certo? ganhamos yeah! ok! usar o set block isto parece-me bem give não set block vamos colocar tipo 1 à frente e 2 para baixo e vamos colocar cobblestone por exemplo ok! isto correu um bocado mal pessoal eu enganei-me isto correu um bocadíssimo mal nós temos que colocar aqui deste lado porque nós estamos noutras coordenadas noutras coordenadas quero dizer eu sabia pessoal só para ver se estavam atentos é negativo exatamente ok! isto vai ser complicado pessoal isto vai ser super complicado vamos fazer tipo 10 e mais 10 eu não sei se isto vai funcionar muito bem ok! não pode ser assim tanto pessoal nós temos que colocar aqui só menos 1 ok! supostamente menos 1 é o que eu queria fazer menos 1 eu sou ótimo a colocar coordenadas ok! já devemos sobreviver à queda conseguimos! passámos o nível e vamos agora até ao último que é simplesmente sobrevive yeah! ok! usa o efeito só podemos utilizar o efeito ou seja efeito sou tão hacker sou um hacker aqui profissional estou a brincar pessoal vamos tentar utilizar resistência ok! e vamos dar-nos força também porque não força basicamente permite-nos ah ter mais força haha! ok! eles não conseguem fazer nada pessoal e eu consigo matá-los supostamente NÃO! ok! vamos colocar assim pessoal só para vocês conseguirem ver eu estou a dar uma porrada até olha para isto saiam de cima de mim ok! por favor deixem-me matar-vos a todos eu estou a ter dificuldades a matá-los a todos ok! eu tenho que matá-los a todos certo? é isso que eu estou a pensar conseguimos! matá-los todos! obrigado jogo! e agora? eu estou completamente preso eu não faço ideia porquê eu não faço ideia eu posso ah ok! se não ia dar-me a barra milk ok! voltamos atrás ahm! utiliza TP ok! se calhar eu não devia eu não devia ter matado a todos usa give eu não devia ter dado eu podia fazer give feromonas lava bucket eu não faço ideia porquê só porque é bonito um balde de lava era fácil! não era? nós somos mestres pessoal quanto mais fácil isto é para vocês também pessoal mais hackers da vida vocês são eu não volto a fazer outro vídeo deste eu não acho pelo menos eu não sei tenham gostado eu super gostei pessoal daqui uma hora vai ter já um novo vídeo aqui no canal eu tenho tentado colocar mais conteúdo e conteúdo mais variado e eu agradeço a todos que têm acompanhado a sério vocês são demais se acham que tem sido interessante pessoal e querem que eu traga mais coisas assim ou se querem mais Hello Neighbor ou se querem mais batalha realista deixem-me gostar eu conto o vosso apoio deixem nos comentários o que é que vocês querem que eu jogue um abraço e até à próxima! e aí